E vazaram imagens da possível, aprovável nova Tornado 300. Agora sim, temos imagens pra mostrar pra você. E as imagens batem com o que a gente vem falando, né? Vem conversando já há algum tempo a respeito de Tornado 300 no Brasil. E aí, quem tá ansioso pela moto, quem tá afim de conhecer a moto, faz o seguinte. Deixa aquela mãozinha pra cima, se inscrevam no canal. O canal por aqui, ele segue tentando mostrar as motos do Brasil e do mundo todo. Uma proposta um pouquinho diferente, né? Se é novidade, você vai ver na tela do Bimotor. Que é o canal que não vai parar até te mostrar todas as motos do mundo. E que venham as motos, que venham as novidades. E estamos aqui no rastro, né? Nas investigações a respeito da Tornado 300 já tem um tempo. Já mostramos a moto no documento do Detran. Se você não viu, vou tentar deixar aqui no card pra você conferir. Já falamos daquela expectativa de que ela poderia chegar mais barata do que a Lander. Pelo menos uma das versões mais barata do que a Lander. Não sei se conseguiriam colocar essa moto mais barata do que a Lander aqui no Brasil. Lembrando que a Lander vai ser atualizada, tá gente? Então pode ser que sim, que consigam aí colocar uma versão da Tornado 300 mais barata do que a Lander. E agora a questão é a seguinte, meus amigos. As imagens vazaram de acordo com tudo que a gente vem falando, né? Uma Sarah 300 aí com uma pitada off-road, né? Com uma roupagem totalmente diferente. Deixa eu parar de falar e vamos ver a moto. Deixa eu começar a te mostrar aqui a imagem da moto pra gente continuar aqui confabulando. Vamos lá. Primeiramente a moto de frente. Essa moto, ela teria vazado lá na Argentina, tá gente? Daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui as provas. As provas aí de que a moto, ela vazou primeiramente lá na Argentina. Inclusive, não sei se eu posso mandar aqui um abraço pro rapaz que me passou aqui as imagens. Até perguntei lá no Instagram se ele gostaria de ser identificado. Que gostaria de ganhar aqui um abraço do Bil. Mas enfim, não deu tempo de pegar a resposta dele. Tô gravando hoje na noite do dia 10, em plena sexta-feira à noite, tá gente? Se o Bilzinho ficar solteiro, se minha mulher for embora, depois vocês vão ver o que vocês vão arrumar, hein? Ai, ai, ai. Olha o Bil gravando em plena sexta-feira à noite. Então, gente, esse galpão é na Argentina. Deu pra ver que tem outras motos por ali. E olha a moto aí aparecendo com o pneuzinho mais pro off. Disco do lado esquerdo, bengala com o protetor aqui, o guarda-pó. Ó, aquele para-laminha mais alto com o bico amassado no estilo das motos da Kawasaki. Olha o farol todo em LED. Temos aqui uma quase bolha, né? Uma proteção de carenagem aqui em volta do farol. Olha ali os cabos no estilo da Bross. Olha ali os cabos no estilo da Bross passando por cima do painel. Já é um ponto que a galera não curte muito, mas a iluminação tá toda em LED. Essa aqui é a primeira imagem. Olha só quantos ventiladores gigantes tem o pessoal da Argentina, hein? Deve tá um calor danado, hein? Próxima imagem a gente já consegue ver a moto bem melhor, hein? Bem melhor mesmo, rodas raiadas pintadas em preto. Temos aí a bengala com um pequeno olho de gato aqui do lado, que no Brasil não rola muito, né? Ali do lado uma outra CRF. E dando pra ver agora o nosso motor aqui da Saara 300, o protetor aqui embaixo. Então, de fato, é o motor da Saara 300. A carenagem ficou bem bacana, com uma letra pontudinha. Não tem ainda os grafismos, tá vendo? Essa moto não tá finalizada. Pode ser que tenha sido aí um protótipo exportado pra lá, pra Argentina, porque essa moto tá sendo fabricada no Brasil. Certamente está, né? Porque a Honda Brasil exporta a Tornado 250 pra Argentina e vai exportar também a Tornado 300, né? A expectativa agora é de que essa moto seja vendida pra gente no Brasil, de acordo com informações que surgiram aqui de bastidores, tá gente? Então, é a mesma balança da Saara 300. Escapamento também parece que é o mesmo, não mudou nada. E o banco no estilo Rally, né? Banco com peça única, bem magrinho. Tá aí uma moto com vocação bem off-road, hein, gente? Bem off-road mesmo, com paralama alto. Parece até que tá um pouco mais alto do que a Saara 300. Teria que aguardar aqui as configurações. Mas pra galera que andou duvidando, eu acho que não se trata de uma customização, hein, gente? Eu acho que não se trata de uma customização. Conversei com a Honda Brasil. Vou te passar já já as informações. Deixa eu te mostrar aqui mais uma imagem agora, a moto de ladinho. É de ladinho. Olá, que tal? Nós outros estamos acá. Nessa imagem, acho que não deixa mentir, é a base da Saara 300, é o motor da Saara 300, com essa roupagem de Tornado 300. Fechou a tampa, hein, gente? Eu acho que é ela, eu acho que não é customização. Eu acho que não é montagem. Acho que sim, estamos aqui com um super furo de reportagem. Olha só as imagens aqui que foram postadas em um grupo lá na Argentina. Buenas, como andam? Man, sou de novo no grupo e deixo essas imagens do novo Tornado com motor 300. O mesmo do Twister. Faro de LED, disco delantero e trasero com ABS. Um escape muito lindo, meus gustos. Saldria em 3 ou 4 meses. Desculpem aqui pelo meu portuñol, mas estou tentando mandar aqui um espanholzinho de leve. Estou de acordo com esse colega que postou aqui no grupo. A moto deve ser lançada por lá em 3 a 4 meses. Então é moto para mais para o final do ano, hein, gente? É moto para mais para o final do ano, pelo menos lá na Argentina. E aí ele comentou aqui em um grupo de Tornado 250 lá na Argentina. Mas essa moto, ela é de produção brasileira e expectativa, sim, de que venha para o nosso mercado brasileiro. Entrei em contato com o pessoal da Honda Brasil na tarde de hoje. Eles olharam as imagens, não falaram nada, não confirmaram, até acharam a moto bem bonita. Mas também não negaram. Não confirmaram, mas também não negaram. Então, meus amiguinhos, estamos no rastro das informações. Moto na base da Saara, moto com a pegada mais off-road. A gente viu que as imagens ali são, de fato, uma base de Saara com essa pegada off-road, né? Proteção ali para as bengalas, para a lama alto. Moto que tem o banco totalmente off-road, né? Vai ser até um pouquinho mais desconfortável do que a nossa Saara. 300 e expectativa agora de que essa moto possa vir para o Brasil em duas versões. Uma versão mais barata do que a Landry e uma versão mais completa, mais cara do que a Landry. O que eles poderiam fazer para deixar essa moto mais barata? Será que tiraria o ABS da roda traseira? O que poderiam fazer, gente? Dêem ideias aí. Como deixar essa moto mais barata do que a Landry? De repente, tiraria o ABS da roda traseira. E a versão mais completa com ABS de dois canais? Alguma versão sem o farol em LED? Pode acontecer, pode rolar. Já que a base do motor é a mesma, vai ter embreagem assistida e deslizante. De repente, um painel mais simples. Não sabemos, mas as imagens vazaram. Então, sim, essas imagens aí não estão com cara de ser montagem nem nada. Esse galpão lá na Argentina, aparentemente, pode ser algum tipo de fábrica, algum tipo ali de local onde eles levam as motos para serem testadas e esse conceito pode ter sido exportado para lá. Até agora, é isso, gente. A Honda não desmentiu, então não se trata de um fake. Se fosse fake, se fosse montagem, acho que eles teriam desmentido, né? Como eu conversei com o Lander a respeito do convite da Yamaha, que era fake, ele desmentiu na hora. Mostrei também algumas motos Tenerê numa possível fábrica lá de Manaus. O Lander desmentiu na hora. Então, mostrei diversas coisas para o Lander a respeito da Tenerê 700. Ele desmentiu na hora. Então, cortou aqui toda a base de todos os fakes. Então, mostrei essas fotos lá para o pessoal da Honda. Eles não desmentiram, tá, gente? Então, pode ser que seja de fato aí a Nova 300 que está rolando aí nos grupos, né? Já se espalhou aí por todos os grupos praticamente. Então, vou postar na manhã do sabadão. Vocês até acompanharam aí o vídeo da Tornado 300 na sexta, né? Que seria no sábado. Mas eu precisava antecipar as informações para poder postar as imagens no sábado. Então, de acordo com as últimas informações aqui de bastidores, ela viria em duas versões. Custando até um pouco mais barato do que a Lander, Lander que será atualizada. A moto já tem seu documento no Detran. Estaria pronta para ser emplacada por aqui no Brasil. Já teria sido apresentada para uma seguradora para poder contar os seguros. Então, tudo pronto, gente. A moto está prontinha, mastigadinha. É só engolir. Então, a moto pode ser lançada entre os próximos meses aqui no Brasil, né? Acho que os próximos meses aí vão ser reveladores em relação à nova Tornado 300, né? Uma moto aí para ficar mais barata do que a Saara 300, visto que a Saara 300 está bem cara no Brasil nesse momento. E aí, vocês podem comentar aqui embaixo também, dizer o que vocês acharam aí da nossa pesquisa. O que vocês acharam aí das imagens da moto. Ela que ganhou essa roupagem off-road, né? Mas é a mesma base da Saara 300, da nossa querida XRE 300 Saara. E aí, vocês vão deixando a opinião de vocês aqui embaixo também. Pintando mais alguma novidade, pintando mais alguma atualização. Eu vou voltar e vou contar tudo para vocês. No domingo tem vídeo na parte da manhã. Na segunda-feira tem vídeo na parte da manhã. Então, vou deixar tudo montadinho aqui, tudo pronto. Para você não ficar aí sem seu entretenimento querido do coração do nosso fabuloso Mundo de Duas Rodas. Tá, gente? Muita informação aqui diretamente da fonte. Outras informações aqui através da galera. Outras informações através do grande oráculo da sabedoria. Mas todas as informações com muita pesquisa. Com muito cuidado para trazer tudo para vocês aqui em cima do lance. Fechado? A gente vai se falando. Por aqui, eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Que vem a Tornada 300 e que de fato ela custe menos do que a Lander, né? Para que possa fazer aí a alegria dos tornadeiros pelo Brasil. Galera, beijo grande. Beijo do Bill. Tornada 300 e que de fato ela custe menos do que a Lander, né?